O Demônio da Tanoaria Não foi coisa fácil trazer o gamecoque até a ilha, porque o rio arrastara tanta lama que os bancos se estendiam muitas milhas pelo Atlântico adentro. A costa ainda mal se via quando a primeira linha branca de arrebentação nos preveniu do perigo, e desse ponto em diante avançamos com muito cuidado com a vela grande e a bujarrona, conservando a arrebentação da água bem para a esquerda, como estava indicado na carta. Mais de uma vez a quilha tocou na areia, estávamos calando um pouco mais de seis pés, naquela ocasião, mas tivemos sempre jeito e porte para passar. Finalmente, a água encheu-se rapidamente de bancos, mas tinham mandado uma canoa da feitoria e o piloto crobo elevou-nos até uma distância de 200 jardas da ilha. Aí lançamos ferro, porque os gestos do negro indicavam que não podíamos esperar avançar mais. O azul do mar mudará para o castanho do rio e mesmo ao abrigo da ilha corrente cantava e remanhava em volta da nossa proa. A maré parecia estar cheia porque passava acima das raízes das palmeiras, e por todos os lados, sobre sua superfície barrenta e oleosa podíamos ver pedaços de madeira e destroços de toda espécie que tinham sido arrastados pela enxurrada. Quando me certifiquei de que estávamos firmes em nossa ancoragem, pensei que era melhor começar a tomar água imediatamente, porque o lugar parecia inquinado de febres. O rio denso, os bancos lomacentos e lodosos, o verde brilhante e venenoso damado, o vapor úmido no ar, eram outros tantos sinais para quem soubesse lios. Mandei, portanto, arriar o escalé com dois grandes ovos, que seriam suficientes para durar até chegarmos a São Paulo de Luanda. Quanto a mim, tomei o bote pequeno e remei para a ilha, porque podia ver a bandeira inglesa flutuando acima das palmeiras para marcar a posição do entreposto comercial de Armitage e Wilson. Depois de passar para além do pequeno bosque, pude ver o lugar, uma construção baixa, comprida, caiada, com profunda varanda na frente e imensas pilhas de barris de óleo de palma de ambos os lados. Uma fila de caíques e canoas estava amarrada ao longo da praia e um simples pontão se projetava pelo rio. Dois homens de roupa branca, com faixas vermelhas em volta da cintura, estavam esperando na extremidade para me receber. Um era um camarada grande e corpulento, de barba grisalha. O outro era magro e alto, de rosto pálido, enrugado, meio escondido sob um grande chapéu enfeitil de cogumelo. Muito prazer em vê-lo, disse este último, cordialmente. Sou o Walker, agente de Armitage e Wilson. Permita-me apresentar-lhe o Dr. Several, da mesma companhia. Não há muitas vezes que vemos um iate particular nestas paragens. É o Ghanekov, expliquei, sou proprietário e comandante. Meldrum é o meu nome. Explorador? Perguntou ele. Sou um entomologista, um caçador de borboletas. Estive fazendo a costa oeste, do Senegal para baixo. Bom esporte? Perguntou o Dr., voltando para mim, olhar bem, amarelado. Tenho 40 caixas cheias. Viemos aqui para tomar água e também para ver o que tem na minha especialidade. Estas apresentações e explicações tomaram o tempo durante o qual os meus dois crowbois amarraram o caíte. Então caminhei pelo pontão com um dos meus novos conhecidos de cada lado, ambos crivando-me de perguntas porque não viam um homem branco havia meses. O que fazemos? Disse o Dr. quando comecei a fazer perguntas por minha vez. Nosso negocio dá-nos bastante o que fazer, e nas horas vagas discutimos política. Sim, por especial mercê da providência, Several é um radical ferrenho e eu sou um unionista inflexível, e discutimos o home rule durante duas boas horas todas as tardes. E bebemos coquetéis de quimino, disse o Dr. Agora já estamos ambos bem salgados, mas nossa temperatura normal era de 80 graus no ano passado. Como conselheiro imparcial, não lhe recomendaria ficar aqui por muito tempo, a menos que queira colecionar bacilos, além de borboletas. A embocadura do rio Govai nunca será um clima saudável. Não há nada mais interessante do que a maneira pela qual aqueles marcos avançados da civilização conseguem destilar bom humor da situação desolada em que se encontram, e mostram cara não só calma como alegres contingências que a vida possa trazer. Por toda a parte desde a Serra Leoa para baixo, encontrei os mesmos pântanos pestilentos, as mesmas comunidades isoladas, torturadas pelas febres, e os mesmos maus grassejos. Há qualquer coisa que toque as raias do divino naquela forca do homem de erguer-se acima das circunstâncias e usar a inteligência para zombar das misérias do corpo. O jantar estará pronto dentro de uma meia hora, Capitão Meldrum, disse o doutor. O Walker foi providenciar a esse respeito, é o encarregado da casa, esta semana. Entretanto, se quiser, poderemos dar uma volta por ai, e eu lhe mostrarei as vistas da ilha. O sol já descer abaixo da linha de palmeiras, e a grande abóbada do céu sobre as nossas cabeças era como o interior de uma calote imensa, irizada de cor de rosa claro e delicadas nuances. Ninguém que não tenha vivido numa terra onde o peso e o calor de um guardanapo se tornam intoleráveis sobre os joelhos, pode imaginar o abençoado alívio que o frescor das tardes traz consigo. Naquele ar mais leve e mais puro doutor e eu caminhamos em volta da pequena ilha, ele apontando os armazéns e explicando a rotina do serviço. O lugar é um tanto romântico, disse ele, em resposta a alguma das minhas observações sobre a monotonia daquela vida. Estamos vivendo aqui bem no linear do grande desconhecido. Ali, continuou apontando para o nordeste, penetrou do Xailu e encontrou a terra dos gorilas. É o país de Gabão, a terra dos grandes símios. Naquela direção, apontando para o sudeste, ninguém avançou muito. A região irrigada por este rio é praticamente desconhecida aos europeus. Cada tronco de árvore que passa por aqui arrastado pela corrente vem de território inexplorado. Desejei muitas vezes ser melhor botânico quando vi singulares orquídeas e plantas de aspecto curioso que encalharam na extremidade oriental da ilha. O lugar que o doutor indicava era uma praia em declínio, literalmente coberta pelos destroços arrastados pela corrente. Em cada extremidade havia uma ponta curva, formando uma espécie de quebra-mar natural, de modo que havia uma pequena baía entre as duas. Esta estava cheia de vegetação flutuante, com um único grande tronco de árvore atravessado no meio, e de encontro ao qual a correnteza vinha quebrar-se. — Isto é tudo lá de cima — disse o doutor. Ficam presas em nossa baía até que alguma nova enxurrada desse são novamente arrastadas para o mar. — Que árvore é aquela? — Oh, uma variedade de teca, imagino, mas bastante apodrecida, ao que parece. — Chega-nos toda espécie de grandes árvores de madeira de lei flutuando até aqui, para não falar das palmeiras. — Venha cá, por favor. Conduziu-me até um comprido edifício, com enorme quantidade de aduelas de barris e aros de ferro espalhados lá dentro. — Isto é a nossa tanuaria — disse — mandam-nos as aduelas em amarrados, e nós montamos os barris aqui. — Agora, não acha nada de particularmente sinistro neste edifício, pois não? Olhei em volta, para o alto do telhado de zinco corrugado, para as paredes de madeiras caiadas e para o chão de terra batida. A um canto havia um colchão e um cobertor. — Não vejo nada de muito alarmante — disse eu. E, no entanto, há qualquer coisa fora do comum. Também, observou ele. — Vê aquela cama? — Bem, tenciono dormir nela esta noite. — Não quero gabar, mas acho que é uma boa experiência para os nervos. — Por quê? — Oh, tem acontecido umas coisas engraçadas. Estive falando a respeito da monotonia da nossa vida, mas asseguro que ela é às vezes tão excitante quanto poderíamos desejá-lo. Seria melhor voltarmos para casa, agora. Por que depois do crepúsculo começa a vir-nos o nevoeiro da febre lá do espântanos? Ali, pode vê-lo vir através do rio. Olhei e vi longos tentáculos de vapor branco subindo em espirais de entre o denso matagal verde e arrastando-se em nossa direção por sobre a larga superfície crespa do rio Barrento. Ao mesmo tempo, o ar se tornou de súbito úmido e frio. — Lá está o gongo do jantar — disse o doutor. — Se este assunto lhe interessa, falar-lhe-ei sobre ele depois. Interessava-me muito por que havia qualquer coisa de sério e contrafeito nas suas maneiras enquanto ele estava parado na tanuaria deserta, que me excitava fortemente a imaginação. Era um homem grande, resoluto, aquele doutor, e no entanto vislumbrei-lhe um curioso brilho nos olhos quando espaciava em sua volta, uma expressão que eu não descreveria como sendo de medo, mas antes como a de um homem que está alerta e em guarda. — Incidentalmente, disse eu quando voltávamos para casa, mostrou-me as cabanas de grande parte de seus auxiliares nativos, mas não vi qualquer um deles. — Dorme no batelão, acolá — respondeu o doutor, apontando para um dos bancos. — De fato. — Mas esse caso não me parece que precisem das cabanas. — Oh, usavam as cabanas até bem recentemente. — Pusemos-nos no batelão até que recuperem um pouco a confiança. — Estavam todos meio loucos de medo, e por isso os deixamos ir. — Ninguém dorme na ilha, exceto Walker e eu. — O que foi que os assustou? — Bem, isso nos traz de novo a mesma história. — Suponho que Walker não fará objeção a que ouça tudo a esse respeito. — Não sei por que haveríamos de fazer segredo disso, se bem que seja na realidade um assunto bem desagradável. — Não fizemos qualquer outra alusão ao caso durante o excelente jantar que fora preparado em minha honra. — Parecia que, mal a vela branca do Gamecóque surgira na extremidade do Cabo Lopes, aqueles hospitaleiros camaradas tinham começado a preparar a famosa panela de pimenta, que é o ardente cozido peculiar à costa oeste, a cozinhar os inhames e as batatas doces. — Servimos-nos de um jantar nativo tão bom quanto se poderia desejar, servido por um elegante criadinho da Serra Leoa. — Estava já observando comigo mesmo que ele pelo menos não tomara parte na conversa geral quando, tendo colocado a sobremesa e o vinho em cima da mesa, ele levou a mão ao turbante. — Mais alguma coisa para eu fazer, massa ou álcool? — Perguntou. — Não, acho que é tudo, moça — respondeu o meu anfitrião. — No entanto, não estou me sentindo bem esta noite, e preferiria muito que ficasses na ilha. Vi a luta entre o medo e o dever no rosto do negro africano. — Sua pele tomara aquele tom lívido arrocheado que toma o lugar da palidez nos pretos, e seus olhos giraram furtivamente pela sala. — Não, não, massa o álcool, exclamou por fim, é melhor que venha para o batelão comigo, patrão. — Poderei tomar conta do senhor muito melhor no batelão. — Isso não serve, moça. Os homens brancos não fogem dos postos onde são colocados. — De novo vi a luta desesperada no rosto do negro, e de novo seus receios prevaleceram. — Não adianta, massa ou álcool? — Exclamou. — Nem que me batessem, não poderia fazê-lo. — Se fosse ontem, ou se fosse amanhã, mas esta é a terceira noite, patrão, e é mais do que eu posso suportar. O álcool encolheu os ombros. — Dá-o fora, então, disse. — Quando o navio do correio vier podes voltar para a Serra Leoa, por que não preciso de um criado que me abandona quando mais preciso dele? — Suponho que isto tudo é um mistério para o senhor, ou o doutor já lhe contou? — Capitão Meldrum? — Mostrei ao Capitão Meldrum a tanuaria, mas não lhe contei coisa alguma, disse o doutor Several. — Está com mau aspecto. O álcool acrescentou, olhando para o companheiro. — Vai ter um forte acesso. — Sim, tive calafrios o dia inteiro e agora minha cabeça está oca como um tambor. — Tomei dez grãos de quimino, e meus ouvidos estão zumbindo como uma chaleira. — Mas quero dormir com você na tanuaria esta noite. — Não, não, meu caro amigo. — Não me falem semelhante coisa. — Deve meter-se na cama já, e tenho a certeza de que Meldrum o desculpará. — Vou dormir na tanuaria eu, e prometo-lhe que estarei aqui com o seu remédio antes do café. Era evidente que o álcool fora atacado por um desses súbitos e violentos acessos de febre intermitente que são a praga da costa oeste. Suas faces macilentas estavam vermelhas, os olhos brilhavam com a febre, de súbito. Ali mesmo sentado como estava, começou a bradar uma canção com a voz esganiçada do delírio. — Vamos, vamos, temos de levá-lo para a cama, amigo velho, disse o doutor, e com o meu auxílio conduziu o amigo para o quarto de dormir. Ali o despimos, em seguida, depois de tomar forte sedativo, caiu em profundo torpor. — Está bem para passar a noite, disse o doutor, quando nos sentamos e tornamos a encher os copos mais uma vez. — Ora é a minha vez, ora a dele, mas felizmente jamais caímos os dois ao mesmo tempo. — Teria pena de ficar inutilizado esta noite, porque tem um pequeno mistério a desvendar. — Disse-lhe que tensionava dormir na tanuaria. — Disse, sim. — Quando disse dormir queria dizer montar guarda, porque não poderei dormir. — Tivemos um tal alarme aqui que nenhum nativo seria capaz de ficar depois do pôr do sol, e tensão de descobrir esta noite qual pode ser a causa disso tudo. — Foi sempre nosso costume ter um vigia noturno dormindo na tanuaria para evitar que os aros sejam roubados. — Bem, há seis dias o camarada que dormia lá desapareceu, e não pudemos encontrar a menor pista dele. — Era, por certo, singular, porque nenhuma canoa fora roubada e estas águas estão tão cheias de crocodilos que não seria possível um homem atravessá-las a nada. — O que aconteceu ao camarada ou como poderia ele ter abandonado a ilha é um mistério. — O álter e eu ficamos surpresos, mas os pretos ficaram assombrados e estranhas histórias de voodoo começaram a circular entre eles. Porém o verdadeiro pânico começou quando, há três noites, o novo vigia da tanuaria desapareceu também. — O que foi feito dele? — Perguntei. — Bem, não só não sabemos como nem sequer podemos ter uma ideia que convém aos fatos. — Os negros juram que há um demônio na tanuaria que exige um homem de três em três dias. — Não querem ficar na ilha, nada poderia persuadir-los. — Até mesmo Moça, que é um rapaz de bastante confiança, preferiu abandonar, como viu, o patrão com forte acesso de febre a ficar aqui durante a noite. — Se quisermos continuar o negócio neste lugar, teremos de tranquilizar os nossos negros, e não conheço outra maneira melhor de fazê-lo do que ficando eu próprio uma noite lá. — Hoje é a terceira noite, sabe? De maneira que espero que a coisa venha, seja lá o que for. — Não tem qualquer indício? — Perguntei. — Não havia qualquer sinal de violência, qualquer mancha de sangue, pegadas, nada que lhe possa dar uma ideia da espécie de perigo que terá que enfrentar. — Absolutamente nada. — O homem desapareceu, e é tudo. — Da última vez foi o velho Ali, que tinha sido guarda do cais desde que aqui estamos. — Estivera sempre firme como uma rocha e nada senão uma desgraça poderia fazê-lo abandonar o serviço. — Bem, disse eu, realmente não acho que isso seja serviço para um homem só. Seu amigo está cheio de lauda, e haja o que houver, não poderá prestar-lhe o menor auxílio. — Vai permitir-me passar a noite com o senhor na tanuaria? — Bom, isso é na realidade muita bondade sua, senhor Meldrum, disse ele cordialmente. — Não é coisa que eu me tivesse atrevido a propor, pois seria exigir muito de um mero visitante casual, mas se de fato quer. — Por certo que quero. — Se me der licença um momento, chamarei a fala ao Gamecov e avisá-lo-ei de que não precisam me esperar. — Quando voltávamos da outra extremidade do pontão, ficamos espantados com o aspecto da noite. — Enorme montanha de nuvens cor de chumbo elevara-se do lado da terra, e vento vinha daquela direção em pequenas baforadas quentes que batiam nos nossos rostos como as baforadas de uma fornalha aberta. — Sob o pontão o rio fazia redemoinhos e escachoava, atirando pequenos salpicos de espuma branca por cima das pranchas. — Com os diabos — disse o doutor Several. — Estamos arriscados a ter uma cheia, por cima de todos os nossos embaraços. Essa subida de nível do rio significa chuvas pesadas no interior, e quando começa ninguém sabe até onde irá. — Já tivemos a ilha quase coberta, antes. — Bem, vamos ver se o álcool está passando bem e depois, se quiser, iremos para nossa vigília. O doente estava mergulhado em profundo torpor e deixamos algumas limas espremidas em um copo ao lado dele, para o caso que acordasse com a sede da febre. Depois nos encaminhamos através da escuridão insólita lançada pelas nuvens ameaçadoras. O rio subira tanto que a pequena baía que descrevi, e que ficava na extremidade da ilha, estava quase obliterada pela submersão da península lateral. — A grande balsa de detritos de madeira com a enorme árvore escura no meio estava derivando para cima e para baixo na corrente engrossada. — Isso é uma boa coisa que a cheia fará por nós — disse o doutor. — Arrasta todo este lixo vegetal que é trazido para a extremidade leste da ilha. — Veio com a correnteza no outro dia e aqui ficará até que uma cheia o arraste para o meio do rio. — Bem, aqui está o nosso quarto e aqui estão alguns livros, e a minha bolsa de tabaco e vamos tentar passar a noite da melhor maneira possível. — À luz de nossa única lanterna, o grande salão solitário parecia muito vazio e triste. — Salvo as pilhas de aduelas e montes de aros, não havia absolutamente nada nele, exceto o colchão preparado a um canto para o doutor. — Fizemos dois assentos e uma mesa com as aduelas e iniciamos, juntos, uma longa vigília. — Several trouxeram um revólver para mim e estava ele próprio armado com uma espingarda de caça de dois canos. — Carregou as armas e deixou-as ao alcance da mão. — O pequeno círculo de luz e as sombras negras que nos envolviam eram tão melancólicas que lhe foi até a casa e trouxe duas velas. — Um dos lados da tanoaria era, porém, rasgado por várias janelas, e foi somente protegendo as nossas luzes com o auxílio de aduelas que conseguimos mântilas acesas. — O doutor, que parecia ser um homem com nervos de ferro, dedicara-se à leitura de um livro, mas eu observei que de vez em quando pousava sobre os joelhos e passeava um olhar atento à sua volta. — Pelo meu lado, embora tentasse uma ou duas vezes ler, achei impossível concentrar os pensamentos no livro. Voltavam sempre a vaguear por aquele grande salão vazio e silencioso e a prender-se naquele sinistro mistério que o envolvia. Torturei o cérebro procurando qualquer teoria possível que pudesse explicar o desaparecimento daqueles dois homens. — Havia o fato positivo que se tinham sumido e nem o menor ponto de referência de como nem para onde. — E ali estávamos nós, esperando no mesmo lugar, esperando sem a menor ideia sobre aquilo que esperávamos. — Tivera razão em dizer que não era empresa para um só homem. — Já era bastante excitante naquelas condições, porém fora alguma no mundo me teria feito ficar ali sem um companheiro. — Que noite infindável e tediosa aquela! — Lá fora ouvíamos o murmúrio e rumorejo do grande rio e o soluçar do vento em ascensão. Lá dentro, salvo a nossa respiração, o virar das páginas pelo doutor e o zumbido agudo e fino de algum ocasional mosquito, havia um silêncio pesado. — Em certo momento, senti o coração subir minha boca ao mesmo tempo que o livro de Several caía ao chão e ele se põe em pé de um pulo com os olhos fitos em uma das janelas. — Viu alguma coisa, Meldrum? — Não. — E você? — Bem, tive a vaga sensação de movimento do lado de fora daquela janela, pegou na espingarda e aproximou-se dela. — Não, não se vê nada, e contudo eu seria capaz de jurar que alguma coisa passou lentamente por junto dela. — Uma folha de palmeira, talvez, disse eu, porque o vento se estava tornando mais forte a cada momento. Muito provavelmente, concordou ele, e voltou de novo ao seu livro, mas seus olhos desde então lançavam de vez enquanto rápidas olhadelas desconfiadas para a janela. Pus-me a observá-la também, mas lá fora estava tudo quieto. E então, de súbito, nossos pensamentos foram desviados em outra direção, pelo desabar da tempestade. Um relâmpago encandeador foi seguido por um trovão que abalou o prédio. Mais uma vez e mais outra vinha o vívido clarão e o estrondo de uma peça de artilharia. E então desabou a chuva tropical, retinindo e roncando no teleiro de zinco corrugado da tanuaria. O vasto espaço oco ressoava como um grande tambor. Da escuridão ergueu-se estranha mistura de ruídos, engorgolejar, respingar, pingar, borbulhar, escoar, gotejar todos os sons líquidos que a natureza pode produzir, desde desabar e cantar da chuva até ao surdo escachoeirar do rio. Hora após hora o tumulto se tornou mais forte e mais contínuo. — Palavra — disse Several — vamos ter a mãe de todas as cheias, desta vez. — Bem, aí vem a aurora, afinal, e isso é uma benção. Estamos quase acabando de estirpar a superstição da terceira noite, de qualquer maneira. Uma luz cinzenta ia invadindo a tanuaria e o dia raiou pouco depois. A chuva estiara, mas o rio cor-de-café rugia como uma catarata. Sua força me fez recear pela ancoragem do gamecoto. — Tenho de ir a bordo — disse eu. Se ele desgarrar, nunca mais será capaz de subir o rio outra vez. — A ilha é um ótimo quebra-mar — respondeu o doutor — posso dar-lhe uma xícara de café se vier até a casa. Sentia-me enregelado e deprimido, e a sugestão foi bem acolhida. Deixamos a goreta a tanuaria com seu mistério ainda por desvendar e patinhamos pela lama até a casa. Temos ali o fogareiro de álcool. — Se quiser acendê-lo, irei ver como Walter se sente esta manhã — disse Several. Deixou-me, mas voltou logo em seguida com uma cara assombrada. — Foi-se — exclamou, com voz boa. Aquelas palavras deram-me um calafrio de terror. Fiquei parado com a lâmpada na mão, olhando para ele. — Sim, foi-se — repetiu — venha ver. Seguiu sem uma palavra e a primeira coisa que vi quando entrei no quarto foi o próprio Walter deitado na cama, com o pijama de flanela cinza que o ajuda a vestir-me na véspera. — Não está morto — dê certo — gaguejei. O doutor estava terrivelmente agitado. Suas mãos tremiam como folhas ao vento. Morreu há várias horas. — Foi a febre? — Febre! — Olhe para o pé dele. Lancei um olhar para baixo e um grito de horror escapou-me dos lábios. Um dos pés estava não somente deslocado, mas torcido completamente na mais grotesca contorção. — Santo Deus! — exclamei. — O que terá podido fazer isto? Several pousar a mão sobre o peito do morto. — A palpa é aqui! — sussurrou. Coloquei a minha mão no mesmo lugar. Não houve resistência. O corpo estava absolutamente fofo e mole. Era como apalpar um boneco de serragem. O osso externo desapareceu — disse Several no mesmo murmúrio assustado. — Graças a Deus, ele tinha tomado o lauda. Pode ver-lhe pelo rosto que morreu dormindo. — Mas quem pode ter feito isso? — Já tenho bastante disso — disse o doutor, enxugando a testa. — Não sei se sou mais cobarde do que os meus vizinhos, mas isto vai além das minhas forças. — Se vai para o Gamecob. — Venha daí — disse eu, e seguimos. — Se não corremos foi porque cada um de nós queria conservar uma última sombra de respeito perante o urno. Era perigoso arriscar-se em uma leve canoa sobre as águas do rio engrossado, mas não paramos um instante para pensar isso. — Ele ao leme e eu remando — conseguimos uma antilatona d'água e chegamos à coberta do iate. — Ali, com duzentas jardas de água entre nós e aquela maldita ilha, sentimos que éramos nós mesmos de novo. — Voltaremos dentro de uma hora ou duas — disse ele — mas precisamos de algum tempo para nos refazer. — Não consentiria que os negros me vissem no estado em que eu estava ainda agora nem por um ano de salário. — Eu disse ao dispenseiro para preparar o café. — Depois voltaremos — disse eu. — Mas, em nome de Deus, doutor, que concluiu de tudo isso? — Vai além da minha compreensão, simplesmente além da minha compreensão. — Tenho ouvido falar da feitiçaria dos vudus, e ria-me disso, com os outros. — Mais que o pobre velho Walter, um cidadão inglês decente, temente a Deus, do século XIX, tivesse de ser enterrado assim, sem um único osso no corpo, isso me abalou, não o negro. — Mas olhe para ali, meu drum. Estará aquele seu homem maluco, bêbado. O que é que ele tem? — Bruno Patterson, o homem mais antigo da tripulação, e calmo como as pirâmides, estivera de quarto a pouco com um croque para afastar os troncos flutuantes que desciam arrastados pela correnteza. Agora estava de cócoras, com os olhos esgaziados olhando para a frente e o dedo indicador agitando-se furiosamente no ar. — Olhem para ela! — Gritava — Olhem para ela! — E no mesmo instante vímula. Um enorme tronco de árvore preto vinha descendo rio abaixo, com a parte superior apenas lambida pelas águas. E na frente dele, cerca de três pés à frente, arqueando-se para cima como a figura de proa de um navio, via-se uma cabeça terrível, balançando devagar de um lado para o outro. Era achatada, malévola, do tamanho de um pequeno barril de cerveja, cor de fungo desbotada, mas o pescoço que a sustentava era mosqueado de amarelo e preto. Enquanto passava ao longo do costado do gamecoque arrastada no torvelinho das águas, vi duas imensas roscas distenderem-se de dentro de um grande buraco no trono, e a horrenda cabeça ergueu-se de súbito à altura de oito ou dez pés, fitando o iate com olhos sombrios, cobertos de escamas. — O que é aquilo? — Exclamei. — É o nosso demônio da tanuaria, disse o doutor Several tornando-se em um instante o mesmo homem resoluto, confiante em si próprio que fora antes. — Sim, aquilo é o diabo que andou assombrando nossa ilha. — É a grande serpente Píton do Gabão. — Pensei nas histórias que ouvirá ao longo de toda a costa sobre os monstruosos constritores do interior, do apetite periódico, e os efeitos assassinos de seu aberto mortal. — Então, tudo tomou forma no meu espírito. — Houveram uma inundação na semana anterior. — Trouxera rio abaixo aquele enorme tronco com seu horrendo ocupante. — Quem sabe de que distante floresta tropical teria vindo. — Ficará detido na pequena baía leste da ilha. — A tanuaria era a construção mais próxima. — Duas vezes, com a volta do apetite periódico, carregaram o vigia. — Nessa noite voltará sem dúvida, quando Several julgou ver qualquer coisa movendo-se na janela, mas as nossas luzes tinham-na afastado. — Seguirá para adiante e matar o pobre Walter. — Por que não o carregou? — Perguntei. — Os trovões e relâmpagos devem ter assustado o bruto. — Aí vem o dispenseiro. — Meu droga! — Quanto mais depressa tomarmos café e voltarmos à ilha, melhor, porque alguns negros poderiam pensar que tivemos medo. — Por que não o carregou?